Você sabia que a palavra abundância vem do latim abundare, que está associado a algo que transborda a onda, a algo que flui, que transborda de dentro para fora? Isso é fantástico, porque a palavra onda está associada à ideia da física quântica, das múltiplas, das infinitas possibilidades. E a física quântica nos convida exatamente a olhar para esse transbordamento que está dentro da gente. Quero lhe fazer uma pergunta. Você acredita que o Mestre Jesus gostaria que você fosse uma pessoa pobre? Eu sempre fiquei muito intrigado com essas interpretações bíblicas. A gente sabe que a Bíblia foi mexida e remexida em cima de interesses políticos e espirituais, exclusos, que levam as pessoas a terem dificuldade de lidar com dinheiro, de lidar com abundância. Você acha que Jesus gostaria que você fosse uma pessoa pobre, uma pessoa que trabalha, trabalha e não tem descanso, e não tem como se nutrir bem, que não tem como nutrir bem os seus filhos, que vivem uma vida miserável? Você acha que o Mestre Jesus desejaria isso para você? Se você quiser conhecer a real mensagem de Jesus e dos grandes mestres espirituais da ciência contemporânea, venha participar do workshop Deixe de Ser Pobre, criando uma mentalidade de riqueza e de abundância em todas as dimensões da vida. Já chega de viver na pobreza, não só na pobreza material, mas na pobreza mental, espiritual e emocional, que infelizmente a maioria das pessoas. Clique em Saiba Mais ou clique diretamente no link, venha para o nosso grupo VIP, venha participar do workshop para que você possa renovar a sua vida e você possa transbordar.